E aí pessoal, então vocês viram que essa aqui seria a tela que iria ficar para o teu usuário final. E aqui, claro, a gente pode agora implementar algo realmente da palestra, por exemplo, criar aqui, por exemplo, o app da palestra. Por exemplo, eu vou ter uma palestra agora dia 25 em São Paulo, lá no Delphi Conference. Então, o que eu poderia botar aqui? Então, por exemplo, palestra Neri, palestra Neri no Delphi Conference. Então, esse aqui poderia ser alguma coisa nesse sentido. Eu poderia botar, de repente, um logotipo da empresa, eu poderia, de repente, colocar algumas coisas a mais aqui. Deixa eu adicionar aqui um item aqui, antes do usuário, porque vejam bem aqui, vejam que aqui está muito lá em cima, eu poderia colocar uma informação aqui antes, por exemplo, deixa eu jogar esse aqui lá para cima, aproveitar para mostrar aqui, como é que eu faço para jogar esse aqui lá para cima? Bem simples, vem aqui, botão direito, itens editor, pega esse item 5 aqui e joga, está lá no começo, ok? Aí vamos adicionar mais um também aqui. Esse cara aqui também vamos jogar lá para cima. Vamos jogar, vir aqui e vamos jogar esse cara lá para cima também. Tá? Beleza. Então, aqui, aí a gente pode colocar alguma coisa aqui, deixa eu botar aqui, palestra Delphi Conference, né? Por exemplo, aqui, ó. Delphi Conference. Aí, na verdade, vai a cargo do que tu quiser fazer. Posso vir aqui, posso mandar, de repente, centralizar, né? Posso mandar centralizar esse cara aqui. A gente pode mexer na fonte dele aqui também, um pouquinho. E aí, você vai ter que ir ajustando aí como tu quiser fazer. Então, aqui, botar uma outra cor, né? Enfim, tá? Aí, você vai ter que ir ajustando aqui conforme a tua necessidade. Veja que aqui está um default, né? Posso mudar aqui de estilo, posso botar aqui um negrito, né? Enfim. Aqui, vamos tirar aqui. Esse aqui eu não quero ter nada, por exemplo. Deixa eu tirar aqui o texto dele. Dali a pouco, eu posso colocar também alguma coisa. Esse rodapé que eu tenho aqui embaixo. Deixa eu diminuir aqui um pouquinho. Esse rodapé aqui, eu posso usar para alguma outra coisa. De repente, colocar aqui o status. Ah, se o cara veio na palestra ou não, né? Então, tudo é possível de ser ajustado. Vamos adicionar aqui mais dois aqui. E aqui mais um. Certo? Agora, eu vou tirar um pouquinho esse cara daqui. Isso aqui, tudo daqui. Certo? E dali a pouco, então, esse cara aqui também, vamos tirar o texto dele. Texte aqui. E, de repente, esse cara aqui, por exemplo, eu posso botar algumas informações, tipo... Bem-vindo ao palestra do Neri, né? Se o cara chegou no evento, se o cara está no evento, né? Ou você está na palestra do Neri, né? Alguma coisa assim. Então, você vai ter que ir ajustando como você quiser. Deixa eu... Até vou pegar e vou também aproveitar para centralizar esse cara aqui. Por enquanto, não vou ter nenhum texto. E aí, eu posso estar colocando algumas informações nesse cara aqui, né? Por exemplo, você precisa acessar a internet para registrar seus dados, alguma coisa assim, né? E aí, sempre usando, claro, esse nosso amigo Beacon aqui, né? Então, se o cara entrou... Então, a gente pode colocar... Veja que aqui nós tínhamos botado que você foi estar no evento, né? Então, aqui, agora, a gente pode colocar... Esse aqui é o listbox 6, eu acho, né? 8. Deixa eu ver qual que é. É o último, né? Qual que é o último? Ah, é o 8. Então, a gente pode até colocar aqui, ó. Você está na palestra. Você está na palestra, né? No evento, vamos botar assim. Você está no evento. Não necessariamente ele está assistindo a palestra, ali a pouco ele está ali na porta da entrada, né? Enfim, é possível também programar a distância. Também é possível fazer. Tudo isso é coisa que você vai ter que analisar, né? Aqui também, vamos botar aqui um outro aqui. Esse cara que é listbox item 8, né? Você saiu da palestra, né? Você saiu... Saiu do evento. Né? Enfim. Acho que... Ah, isso aqui tu pode estar colocando. Dali a pouco a gente pode colocar mais um outro listbox aqui, ó. Para colocar mais informação que você achar relevante. Tudo isso tem que ir testando, né? A pessoa tem que ir praticando, tem que ir mexendo, tem que... Cada cabeça é uma sentença, então tu vai ter que ver o que que se enquadra melhor. Dali a pouco também é interessante avisar ele, ó, você precisa conectar uma internet para seus dados ficarem registrados, né? Enfim, participação registrada, sim ou não, coisas nesse estilo, tá ok? Bom, vamos testar. Vamos rodar ele aqui agora. Vamos rodar ele aqui agora. Tá, vamos fechar esse cara aqui. Show de bola aqui, ó. Show de bola. Show de bola. É, agora que eu vi que ele não vai, na verdade, compilar porque eu... Deixa eu ver, eu acho que eu, sem querer, devo ter perdido aqui a conexão com ele. Deixa eu ver aqui. É, realmente, deixa eu desconectar e conectar de novo. Para saber se... São coisas que acontecem, mas tu tem que prestar atenção, senão depois dá um probleminha aí, não funciona e tu... Ele pode querer ficar bravo agora, sim, ó. Beleza, por agora sim, vamos rodar ele. Já foi aqui, já fez o deploy. Tá aqui, videoaula, Neri. Arroba.gmail.com Então, pessoal, vejo o quê? Olha só, vejo que já deu outra cara para a aplicação, né? Aparece já o título aqui, aonde que eu estou, nome do usuário, né? Vejo que já começa realmente a ficar uma coisa muito mais interessante, né? Fica mais com cara realmente de aplicativo, tá certo? Então, tá ficando muito legal isso aqui. Show de bola, então. Eu vou jogar meu tênizinho agora, preciso sair. Já estou até atrasado aqui, ó. 18 horas temos o nosso jogo. Eu com o Beto Amaral. Aproveito para me dar um abraço lá para o meu amigo Beto Amaral. Tá certo? É isso aí. Um abraço, até mais e tchau.